Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função e configuração de localização dentro do aplicativo Neste no seu celular Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar fazendo Bom, você vai vir até as configurações do seu dispositivo Após isso você vem até em apps Dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos Após isso procura aqui dentro pelo aplicativo Neste no seu celular Selecione o mesmo Vem até a opção de permissões E dentro de permissões você vai estar procurando pela função de localização que vai estar em não permitido Você seleciona a função de localização Vai aparecer permissão para acessar a localização do aplicativo Permitir que esse app acesse a localização Você coloca permitir durante o uso do app E a partir desse momento já foi ativada essa configuração Aqui dentro do seu celular Então é uma configuração bem básica de você fazer Sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal Se não for inscrito ainda se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotec Phone Até a próxima pessoal